Perseguição na barra funda da Atena. Vai bater no carro, vai bater no ônibus. E vai bater no carro. Impressionante, a polícia tá pegando os bandidos em fuga, bateram no carro. Que coisa impressionante, tentando empurrar o carro. Tentando empurrar o carro, não tem como fugir. Bateram no policial. Bateram, derrubaram o outro policial. Derrubaram o outro policial. Agora não tem jeito. Olha que coisa impressionante, tem tiro da polícia aí. A polícia dando tiro, a polícia dando tiro. Os bandidos continuam em fuga. Que barbaridade, que coisa impressionante. Derrubaram vários policiais, derrubaram vários policiais. A pessoa sai, estão atirando na polícia, adido. Não estão preocupados com nada, hein? Não estão preocupados com nada. Não estão preocupados com nada. Atropelaram vários policiais. Veja aí, atropelaram o play. É aquilo que eu falei. Num dia como hoje, num dia como hoje, é um perigo, né? É lá no carro. Eu não vi ninguém descer do carro. Eu não vi ninguém descer do carro. O Palitoca está com toda a imagem aí. O Palitoca...